Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira Sando e Vem Pai de Angola Eu abro a nossa gira Com Deus e Nossa Senhora Eu abro a nossa gira Sando e Vem Pai de Angola A gira está aberta Com Deus e Nossa Senhora Nossa gira está aberta Sando e Vem Pai de Angola Sabe a abertura dos trabalhos espirituais Sabe a nossa gira Sabe a nossa amada do Pai Olorum Olorum é nosso Pai Sabe o nosso amado do Pai Olorum Olorum é nosso Pai Os anjos novos e os pais lá no céu Anunciando ao florescer Os anjos sobram seus lá no céu Anunciando ao florescer Pai Olorum E tudo bem lá no céu A Banda Criou a Banda Para seus filhos O Pai Olorum é nosso Pai Olorum